Quanto que vale o Allianz Parque hoje? Tem uma noção de quanto vale a... Tem um cálculo pelo valor presente do fluxo descontado de caixa, né? Que um amigo meu, chamado Marcelo Solarino, uma bela figura, eu devo muito a ele na questão do estádio, ele é muito meu amigo, ele calcula que esteja valendo mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de reais pelo fluxo de caixa descontado. Quem não queria... Quem não queria, olha como é que está. Nosso maior patrimônio, para mim, dessas novas arenas, o melhor modelo de negócio disparado é o Allianz Parque. É só eu ver o nosso arquirrival, como é que está com a relação do estádio dele. Aí eu disse ao Luiz Paulo, eu nem devia contar isso, eu disse ao Luiz Paulo e ao Andrés, falei, olha, esse modelo desse fundo aí, vocês têm a condição de sócio... Vocês têm as cotas subordinadas, vocês são os primeiros a pagar, os últimos a receber, não é? Deu um estrago. O senhor disse isso para o Andrés antes de ele assinar o contrato? Disse numa reunião em que eles disseram o seguinte para mim, eu me dava muito bem com eles, com todos, com o Juvenal Juventus também. E eles me disseram, ah, mas o estádio vai ser do Corinthians, o estádio do Palmeiras é da WTO. Eu falei, filho, vai estudar um pouco de direito? Porque a economia, falei para o Luiz Paulo, Luiz Paulo, você é um bom economista, mas de direito você não sabe nada. Porque é um contrato de uso de superfície. Então, ela é a superficiária. O proprietário do estádio chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Proprietário. Você fez uma sessão, é uma figura, digamos, do direito civil. Coitado não, para mim, bom que o Akin volta passando. Deixa eles ferrar. Agora estão afundados em dívida, o Palmeiras tem aí um patrimônio de mais de um bi. Daqui a um tempo que não vai chegar rápido, o estádio vai ser do Palmeiras? Acho que em 2040 e... São 30 anos, né? 30 anos, na verdade, é de 14 para frente, né? Ah, então, de 14 já passaram aí sete anos. 14 foi o ano da inauguração que ele começou a funcionar. Já passaram sete anos aí, querendo ou não, já tem quase dez anos de história aí. 100% do Palmeiras. Mas, na verdade, é progressivo, né? Essa participação nas receitas é progressiva. Cinco anos era um percentual, dez anos, vinte anos. O Naming Rights também é de 30 anos, né? Naming Rights, é. Então, aí, acabando de 30 anos, para renovar para mim, vai ser tranquilo, né? Segundo o meu professor Alexandre Pretzel, que eu escutei essa semana, Pretzel me deu aula, fiz pós-graduação de jornalismo esportivo. Eu dei uma entrevista para ele. Eu assisti já na pizzaria. Ele acha que o nome do estádio tem que ser Luiz Gonzaga Pinoso. Não, 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 não. Luiz, olha o presidente. Aí é muito. Não, isso não é... A estádio tem que se chamar, se passar para o controle do Palmeiras, tem que se... E depois de terminar o período do Naming Rights, a gente vai ter que vender de novo, né? Sim. Você sabe que houve um episódio tão engraçado recentemente, né? Eu recebi na minha casa um cara que se dizia interessado em comprar o estádio. E ele foi até apresentado lá ao pessoal lá do Paulo Nobre e tal, que apresentaram ele com uma solução, na briga com a Leila, né? Ah, tá, é da... Você lembra? Ah, da Black Star lá? É da Black Star. Quando o cara começou a falar na minha casa, eu estava, o Clodoaldo Antonante estava comigo. Eu falei, meu filho, eu estou disposto a ouvir tudo o que você tem a dizer, mas ele queria comprar o estádio, dizia ele, e ao mesmo tempo dar o nome estádio Palestra Itália, né? Devolveu o nome, né? É, devolveu. Eu falei, mas e aí, qual é a sua vantagem nesse... A vantagem da sua empresa? Aquilo era uma... Me engana que eu gosto, um 171, né? Como a gente dizia. Black Star era 171, então. 171. Mas... Não, eu fui, eu tenho amigos fora do Brasil, certo? Economistas, gente que trabalha no mercado financeiro. Aí eles ficaram me mandando mensagem, olha, esse cara é frio, é furado. E aí eles apresentaram o cara lá para o nosso... Que era candidato do Paulo Nobre à presidência. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Como é que os caras caem numa dessa, né? O cara era visivelmente um... Charlatão. Charlatão. Mas o senhor acha que ele... Fez mal para a oposição do Palmeiras. Fez mal, fez mal. Era só para pressionar a Crefisa falando que a gente não precisava deles, ou da Crefisa no caso, para sobreviver. Que o Palmeiras poderia ter uma parceria maior. E veio com essa fake news. Pois é. Mas isso é... A gente vai falar da oposição. E presidente, já falando do Paulo Nobre... Fala, Palmeiras. Curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Siamo noi. Valeu.